Olá, o nosso Viva Bem está no ar. No Brasil já somos cerca de 17 milhões de aposentados, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Preparar para aposentadoria é o nosso assunto de hoje. Ter saúde e qualidade de vida é o que nós pensamos em primeiro lugar quando pensamos em nos aposentar. Pois é, e na Pesquisa Brasil, em números de 2013 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 55% se aposentaram por idade, já 28% por contribuição e cerca de 18% por invalidez. O que fazer para se preparar para aposentadoria? Sobre esse tema, eu converso agora com a assistente social Rosana Pozzobon, especialista em saúde do trabalhador e também está conosco aqui no estúdio a especialista em gestão de projetos e assistente social Fátima Sampaio. Juntas, elas coordenam o projeto de saúde do trabalhador na preparação para aposentadoria da Corsã, a companhia rio-grandense de saneamento do Rio Grande do Sul. Um assunto importantíssimo para uma sociedade que envelhece e para uma sociedade que construiu parte deste país, né? E que agora tem o privilégio de se aposentar. Rosana, começo por ti. O que as pessoas pensam normalmente na hora da aposentadoria ou elas não pensam? Pensam. Pensam no medo. Ah, elas pensam no medo. O que fazer, né? O que fazer após tantos anos, principalmente na companhia, né? Que são funcionários de 28, 30, 36 anos. Funcionário de carreira, como a gente chama, né? Né? E aí, o que fazer? Há vida depois da Corsã? Há vida depois da aposentadoria? Muitos não sabem. E pior, Isabel, entram em depressão porque não sabem o que fazer. Muitos não querem se aposentar pelo medo. Minha vida vai ficar vazia, né? Então, o importante, a importância da gente estar informando essas pessoas que sim, que há milhões de coisas que podem ser feitas. Claro, claro. Fátima, a questão pega mais os homens mais pesado, porque assim, quando a gente fala com eles, normalmente eles fazem o link de que se aposentar é se aposentar para a vida. Isso em geral. Para os homens é mais pesado? Pois é, Isabel, na verdade, tudo tem a ver com o papel do trabalho na nossa vida, né? Porque desde pequenininho, as crianças já escutam dos pais o que que tu vai ser quando crescer, né? Então, tu cresce sabendo que tu tem que trabalhar. Exatamente. O principal da tua vida é o trabalho. Homens mais ainda, porque as mulheres, normalmente, elas já têm outros afazeres, elas dão conta de filhos, de casa, de marido, de várias tarefas. E os homens, não digo na maioria mais um, mas uma grande parcela, eles se dedicam realmente ao trabalho, né? E principalmente na Corsã, que a Corsã, ela está em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 300 cidades, né, Rosana? E no interior, o nosso colega, né, funcionário da Corsã, ele tem um papel muito importante, né? É o fulano da Corsã. A Corsã é como se fosse o sobrenome dele, a identidade. Então, tu imagina depois de mais de 30 anos de trabalho, que alguns, o seu primeiro trabalho foi a Corsã, né? Ele parar de trabalhar, né? Mas ele tem muito a vida pela frente ainda, né, Rosana? Muito. Com certeza, porque a gente sabe que a cada ano a gente tem mais qualidade de vida, portanto, vamos até mais longe. Então, Isabel, a nossa intenção é essa, mostrar o caminho, né? Então, o nosso programa, que já tem 30 anos, o primeiro programa, sim, o primeiro programa piloto foi feito em 84, 1984, e nós já estamos na 29ª edição. Já foram premiadas? Fomos premiadas com o prêmio de empresas de responsabilidade social, né? Governamental, né? Governamental, então, nós somos muito orgulhosos disso. O nosso trabalho, ele é referência, tanto no Estado como fora do Estado já. Então, ele se constitui de informações referentes a saúde, né? Lazer, trabalho voluntário, que é uma possibilidade de continuar trabalhando e ser útil à sociedade, né? Nutrição, em função dessa nova fase de vida e o mais importante, Isabel... Estou mostrando aí, estou mostrando aí o folder do programa. Ah, sim. Mais importante, Isabel, é um espaço de reflexão para esse novo espaço, momento de vida. O que fazer? Então, nós, enquanto técnicas, possibilitamos esse espaço. Isso é fundamental. Porque eles chegam nesse momento sem parar para pensar, como tu perguntaste, né? Então, esse é o momento para se autoconhecer, conhecer melhor, saber as coisas que gostaria de fazer e que nunca fez. Exatamente. Que esse é o momento. Claro. Então, a gente mostra o caminho. Claro. Fátima, mas a família é envolvida. Isso chama atenção? Porque é um programa diferenciado? Porque também é oportunizado que a família venha junto. A gente, assim, como técnico, a gente construiu um trabalho, já há alguns anos, que a gente conseguiu incluir, né? Com a parceria da Funcorsan, que é a nossa parceira, né? O familiar no programa. Então, todos os funcionários têm direito de trazer ou a esposa, ou o esposo, ou um filho, né? Alguém que possa também receber toda aquela gama de informações que a gente leva e voltar para casa, digamos que mais fortalecido. A gente sempre fala, nós não vamos preparar ninguém em uma semana. Com certeza. O nosso curso, ele tem uma semana, né? A gente não prepara em uma semana, a gente planta uma semente, que é uma semente para um novo projeto de vida. Claro. Porque nós estamos vivendo mais, ainda bem, né? Claro. E há uns anos atrás, uma pessoa aposentada, ela se aposentava, as mulheres cheias de cabelos brancos, né? Exatamente. Os homens todos cheios de problemas de saúde. Hoje não, nós temos já uma qualidade de vida maior, nós temos todos os programas de saúde do trabalhador, né? Que a gente trabalha com prevenção dentro da empresa, temos lá, além de nós, assim, sociais, temos psicólogas, médicos do trabalho. Tudo multidisciplinar. Tudo multidisciplinar, buscando essa saúde, né? E buscando que a gente possa, na nova etapa, ter condições de desfrutar, né? Ou seja, o lazer, ou seja, com uma outra atividade, né? Então, para isso, a gente planta essa semente do novo projeto de vida. E essa troca entre os que estão pré a se aposentarem é fundamental. E me chama a atenção essa questão da família, até tive a oportunidade de presenciar alguns encontros. Na realidade, essa família chega em casa e todos ouviram a mesma coisa. Então, esse debate é muito melhor para preparar, né? O que vão fazer? Inclusive, Isabel, nós preparamos um DVD de toda a programação, o qual é levado para casa e para que possam compartilhar, tanto com a família, como com os amigos, vizinhos e outros colegas. Claro. Para incentivar os demais a participarem. E todos esses anos, vocês já tiveram informação de que um grupo ou uma dupla ou um trio saiu dali depois de aposentado e formou um trabalho, se juntaram para um trabalho, formaram alguma mini empresa ou começaram a trabalhar juntos, continuaram trabalhando? Tem notícia disso? Geralmente, eles se inserem nas instituições relacionadas à Corsã. Ah, ok. É mais fácil. Ou em associação de aposentados. Se torna mais fácil. Ou a própria fundação. Mas muitos continuam trabalhando. Alguns, sim. Alguns continuam trabalhando. Outros vão curtir a vida. O que tu quer fazer da vida? Ah, eu quero passear com a minha esposa, minha esposa já está aposentada, quero aproveitar, né? E esse retorno da família participa, é muito interessante, porque a maioria das esposas já estão aposentadas e elas ficam deslumbradas com o que elas escutam no programa nessa semana. Porque muitas não tiveram esse programa. Porque a maioria não teve. Não foram preparadas. É isso que me chama a atenção. A maioria não foi. Então, as pessoas nunca reconhecem Porto Alegre, né, Rosane? Nós incluímos atividades lúdicas, como o teatro e um passeio pelo barco, pelo Guaíba, né? Então, muitas pessoas do interior, é a primeira vez que elas vêm. Ah, vocês juntam o pessoal da Corsã, mas do interior de Porto Alegre, quem se escreve? Sim, sim. Vêm todos com o incentivo da Corsã e da fundação. Certo. Então, tudo para. Isso é oferecido para eles. Isso é muito oferecido. E uma coisa que é importante dizer, Isabel, que eles não são obrigados a se aposentar a partir do curso, né? Tanto a inscrição para o curso como a aposentadoria é voluntária. É o momento que eles desejam, certo? E nossos grupos são em torno de 60 pessoas, acho que é importante colocar isso. Claro, claro, cada grupo com 60. E o mais legal de tudo isso é que tem pessoas que nunca se conheceram com 30, 35 anos de empresa e aquele momento é o momento de compartilhar. Às vezes se conhecem só por telefone, né? Então, é uma interação maravilhosa. Isso. O fato, nós vamos a um pequeno intervalo, Fátima, mas depois na volta eu quero pegar uma conversa contigo sobre exatamente essa questão de ter essa oportunidade de sair do seu contexto e ficar uma semana mergulhado para eles, para que eles se abasteçam disso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Tão boas essas gurias, né? Trazendo mil informações para a gente pensar sobre aposentadoria. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem e, claro, você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas, claro, também vai nos encontrar aqui lá no facebook.com.br, programa Viva Bem, isso é muito bom. Continuamos a nossa conversa sobre como se preparar para aposentadoria com as assistentes sociais Rosana Pozobon, especialista em saúde do trabalhador e também a Fátima Sampaio, especialista em gestão de projetos. Então, vamos falar agora sobre essa questão das famílias vindo, né? E eles sendo tirados, como eu falei antes, Fátima, do intervalo, e mergulhar esta semana assim, eu estou ganhando isto para que eu faça da minha vida, ela melhor ainda do que ela foi e como é que eu posso, essa nova etapa, continuar muito ativo e contribuindo para a sociedade também, evidente. Como eu já falei, Isabel, a maioria dos funcionários, não dos funcionários, mas os familiares, eles nunca se aproximaram da Corsã, né, Rosana? Eles sabem que a sede da companhia é aqui em Porto Alegre, que é a sede, mas tem notícias. Então, quando eles são convidados a participar, eles aceitam com muita alegria, né? E aí, quando chegam no nosso primeiro encontro, que a gente faz uma integração com todos os familiares, onde eles têm oportunidade de falar sobre qual é a expectativa em relação não só ao evento, ao programa, aquela semana, como também a aposentadoria, ali eles já começam a desabrochar e a mostrar, né? O que que eles estão pensando. E sentem segurança até para falar no medo que eles sentem. Exatamente. Aí começam a falar do medo, né? A maioria dos nossos funcionários são homens, então as mulheres começam a falar sobre aquela ansiedade, sobre como é que vai ser meu marido todos os dias dentro de casa. Ah, esse é um ponto nevrálgico. É, porque muitos trabalham, né, com horário que não tem nem fim de semana completo em casa, trabalham na rede, no tratamento da água. E aí, esse homem que vem ou no fim de semana ou numa folga e que vem nas férias, né? Que as férias, ela tem início, meio e fim, né? Claro. Aí ele vai ficar todos os dias dentro de casa. Então, aparecem muitas coisas, né? E por isso esse curso, né? Que a gente ali tem informações também, a gente traz uma psicóloga que ela fala sobre os papéis na família, né? Qual é o papel do homem, da mulher, dos filhos, como trabalhar essas relações de família. Claro. Eu queria ler, me dão o direito? Pode ler. Me dão a oportunidade de ler isso aqui. Tem aqui um participante de 2007, ele disse o seguinte, todos nós pegamos nossas carteiras e somamos o tempo que falta para se aposentar. Falta dois anos, falta um ano, faltam alguns dias. Quando finalmente fecha o tempo, está empolgado com o INSS e vem o documento. Ah, estou aposentado. Vocês não sabem o frio que dá na espinha quando o carteiro entrega a carta. Gente, o cara fica tão perplexo e não sabe o que fazer. Isso é um depoimento que é pronto, porque a gente está falando a questão do PPA, né? De que assim, não sabe o que fazer, se participa essa semana, vai clarear tantas coisas. Às vezes, essa semana pode valer um ano de informação. Quais são os tópicos da semana? Então, nós temos pessoas que nos dizem, não, para que eu vou fazer o curso? Eu já estou preparado, já sei o que eu vou fazer. Será, né? Será? Então, a gente traz toda uma programação com o nutricionista, com o gerontólogo, que geralmente é o nosso médico do trabalho, que faz também. A família, que é uma psicóloga, uma terapeuta familiar que prepara, faz dinâmicas. Dessa nova dinâmica que tem que se organizar na família. Exatamente, exatamente. Aquilo que nunca foi pensado, ela trabalha, né? Que nunca foi pensado e agora vão ter que parar para pensar. Claro. Claro. Então, além disso, nós temos palestras sobre dependência química. Ah, porque também é um momento, né? É um momento. Que muitos caem numa dependência química, né? Bebida. Porque aí, aquela bebidinha que era só para um fim de semana, ela pode passar a ser diária. É, e também, Isabel, nós temos a oportunidade, como na nossa equipe, nós temos psicólogas, nós temos a oportunidade de detectar quem não está preparado e, pior, deprimido, mal. Porque nos encontros, nas palestras, ela vai observando também, claro. Nós vamos observando. E a parte com ela. Então, nessa semana, a gente aproveita para encaminhá-los, uma psicoterapia e aguardar. Não é o teu momento, vamos trabalhar isso. Mas que amplo programa. E também temos psicoterapia, né? Oferecida pela empresa. A própria empresa. Ah, ok. A própria empresa, então, vai fornecer a esse funcionário esse preparo com a psicoterapia. Claro. Entendeu? E a gente já teve relatos de funcionários que vieram muito deprimidos, aguardaram esse ano de terapia e voltaram até nós para dizer, gurias, que legal foi ter esperado, que bom, agora eu estou pronto. Claro. E com um sorriso, assim, né? Isso é uma satisfação que não... Isso é uma coisa impressionante, é imensurável, né? É verdade. É um retorno. E uma coisa importante também do nosso programa, que eles são convidados, né? Sai o convite... Ah, isso é importante dizer. E aí, o que acontece com o convite? Qualquer funcionário se inscreve, seja o funcionário que trabalha na rede ou seja lá o superintendente. E todos são colocados dentro do curso, igualmente, não tem diferença. Ah, ok. Porque todos estão passando pelo mesmo período de ansiedade e precisam receber essas informações. E isso é semelhante, essa ansiedade é semelhante, né? É semelhante. Com algumas diferenças, assim, mas é bem semelhante, né? Muito semelhante. E uma coisa importante também, que eu não paro de dizer da importância, é que nós somos uma empresa privilegiada, né? Porque no nosso país, nem todo mundo se aposenta com os benefícios que nós temos, né? Porque nós temos uma FUNCORSAN, que nos dá um apoio muito grande, né? Não só para o programa, mas para depois da aposentadoria. E a gente sai da companhia aposentado, digamos que muito bem estabilizado financeiramente, né? E isso também é importante. Então, tu imagina, né, para a maioria das pessoas no país, né? E é um direito, as empresas têm que investir cada uma dentro das possibilidades. Nós servimos de exemplo já para vários lugares, várias empresas. E cada uma fez seu PPA de acordo com a sua realidade. Ah, com certeza. Se não dá para fazer uma semana, que seja em módulos, que seja um dia, mas que as pessoas tenham um tempo para pensar nisso, né, Rosana? Claro. Não, o que a gente nota é que estão crescendo esses eventos de preparação para aposentadoria e empresas. Mas ainda tem que crescer mais, tem que ser mais amplo ainda, né? Com certeza. É por isso que nós somos referência no Estado. Claro. Muitas pessoas estão com um contingente de funcionários idosos, idosos com mais de 60 anos, e essas pessoas não querem sair. Então, o que fazer? Vocês estão há tanto tempo com essa experiência. Rosana, Fátima, por favor, nos ajudem. O que fazer? Então, é importante a gente estar contribuindo com as demais empresas, né, nesse sentido. As pessoas têm que ser preparadas. As pessoas têm que saber que existe possibilidade de outras coisas serem feitas, inclusive trabalhar. Claro. E o que me chama atenção, assim, pelo que eu conheço do programa, é que na realidade ele te mostra que é um benefício a tua aposentadoria. É um privilégio poder se aposentar, porque teve todo um tempo de contribuição para o crescimento do país. Então, é um privilégio, mas é um privilégio que a pessoa fica realmente entre a espada e a cruz, que nem se diz, né, popularmente. Eu quero, mas como é que vai ficar o meu salário? Como é que vai ficar a minha aposentadoria? Como é que eu não vou mais me acordar e vou lá trabalhar? Uma coisa que eu fazia. E até isso, também a gente ajuda lá com as informações. A gente leva um professor economista, que ele faz uma palestra sobre finanças pessoais, porque também a gente sabe que o dinheiro, ele some, né? Com certeza. O dinheiro na mão, ele é vendaval, bem como diz o ditado. Então, se tu não souber como aplicar o teu dinheiro, como é que tu vai fazer dali para frente, a tendência é a aposentadoria cada vez ela ser menos, né? Claro. Então, isso também é importante, porque a família está junto, né? Ela aprende como que vão fazer com o dinheiro, como é que vão economizar, como é que vão se organizar. Tem uma outra palestra também que vem somar a essa, que é lá na Fundação Corsã, que tem todo um aspecto prático que é dado, né? Quanto que eu vou ganhar? Te dão por inscrito, né? Claro. Quando eu sair, eu vou ganhar quanto, né? Como é que eu faço para encaminhar? Prática, prática. Como é que eu faço para encaminhar no NSS, dentro da Corsã, né? Ele recebe todas essas informações. Toda a informação, porque ele não é obrigado a sair do curso e ir lá, como já falou a Rosana, e se aposentar. Então, ele tem que receber todas as informações para tomar a sua decisão. Claro. O que a gente está vendo aqui, gente? Aquilo que eu digo seguidamente no programa. O problema não é ter problema. O problema é o que eu faço com o problema que eu tenho. Se para mim está parecendo que me aposentar vai ser um problema, o que eu vou fazer com isto, né? E ter uma dificuldade não é ter um grande problema, pode ter uma certa dificuldade. E o que a gente nota, até conversando com vocês aqui, eu que estou ao vivo e vendo o brilho nos olhos delas, que vocês não têm ideia, porque contribuir com outro ser humano dá uma satisfação, que elas ganham qualidade de vida também nessa troca, né? Isso a gente já sabe disso. Mas, assim, essa pessoa que recebe informação, a informação trocada é imensurável. E como eles amadurecem, semanas depois, meses depois que fizeram o curso, nós conversávamos fora do ar, né? Vocês disseram assim, como eles vêm, mas que maravilha, a Fátima já falou nisso, que maravilha poder ter tido essa oportunidade. Agora eu pensei e agora que eu vi como foi importante. Amadureceu a informação. Gurias, mas amadureceu o nosso tempo. Terminou! Que pena. A gente podia ainda falar muito mais, com certeza. Olha a satisfação. Trabalhar com o ser humano satisfeito é uma maravilha. Trabalho é um privilégio. Nunca xinguem para ir trabalhar. Trabalhar é um privilégio, né? Agora, Gurias, eu vou fazer uma corrente aqui de mãos dadas, porque eu termino sempre o programa de mãos dadas, tá? Porque é de mãos dadas que a gente vence os desafios. A gente sempre dá a mão para ela e eu dou a mão para ti. E nós vamos terminar aqui nesta bela corrente, porque é de mãos dadas que a gente faz um mundo muito melhor. Obrigada, Gurias, por vocês serem mensageiras desta vida mais qualificada para quem vai se aposentar. Muito obrigada. Foi um prazer ter recebido vocês, tá? Foi tudo nosso. E viva bem, vocês que estão aí em casa, porque a gente merece, né? Com certeza. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto